Você quer saber o que é o Acordo de Paris? O IBP te explica. O Acordo de Paris, da Conferência das Partes, foi aprovado em 2015, em dezembro de 2015, e marcou o compromisso de 195 países com a redução de emissão de gases de efeito estufa. A principal meta é limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius, com esforços para não ultrapassar 1,5 grau na comparação com a era pré-industrial. Para isso, o acordo estabelece que os países executem um plano de mitigações das suas emissões conhecidos como Contribuição Nacionalmente Determinada, ou NDCs, buscando com isso atingir o pico das emissões o quanto antes e alcançando a neutralidade de carbono até a metade desse século. Em sua NDC, o Brasil se compromete a reduzir suas emissões em 50% até 2030 em relação a 2005. Os países se reúnem a cada cinco anos para avaliar o progresso realizado e reportar como estão as ações implementadas e o desenvolvimento delas. Quais as outras dúvidas que você tem sobre a indústria de óleo e gás? Escreve aqui e deixa nos seus comentários. Vejo você no próximo IBP Explica! E aí